Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e a nossa playlist investigativa O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje estou aqui com a professora Silvia Zanola, da Universidade Federal de Goiás, com o tema Ciência, Psicologia, Religião, Adoecimento Mental e Realidades Inauditas. Eu vou ler brevemente o currículo dela. Então, o nome completo dela é Silvia Rosa da Silva Zanola, professora titular da Universidade Federal de Goiás, que atua nos cursos de Psicologia e Pedagogia da Faculdade de Educação e na Pós-Graduação em Educação, mestrado e doutorado. Graduada em Psicologia e Serviço Social, mestra em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, doutor e pós-doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, terminando o pós-doutorado em Ciências Sociais e Humanas. é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Violência, Infância e Diversidade, o NEVIDA, FE, ou FE, não sei se é assim que se pronuncia. Essa é a Faculdade de Educação. Ah, da Faculdade de Educação, da UFG. Então, quero dar as boas-vindas à professora Silvia Rosa da Silvia Zanola. Nós estamos já há bastante tempo conversando aí nos bastidores para esse encontro e, felizmente, nós conseguimos essa data aqui com muito afinco. Então, eu estou bastante animado para a nossa conversa. Ela vai iniciar com uma exposição acerca das pesquisas dela sobre esse tema, do pós-doutorado, e depois a gente vai poder iniciar um diálogo, levantar algumas perguntas. Então, Silvia, bem-vinda. A palavra está com você. Olá! Eu quero agradecer muito mesmo a você, Daniel, que me convidou para estar aqui com você, com o seu público aí do canal, do Gaiata. E eu quero dizer que, para mim, é muito importante essa interlocução, até porque você também é da área da psicologia, também é da área da psicanálise, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de andar acompanhada, né? Ou seja, eu gosto muito do trabalho coletivo. Então, eu gosto também de agradecer a todos que estão comigo, que estão nessa jornada. E um trabalho como esse, dessa pesquisa, é um trabalho que envolve muitas pessoas, né? Então, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos rápidos à Universidade dos Açores, de Portugal, que me acolheu no meu pós-doc, onde eu trabalhei com essa pesquisa, o meu supervisor, o professor Paulo Fontes, que também, né, está comigo, inclusive na publicação do livro sobre a pesquisa, a Universidade Federal, que me deu todas as condições, a Universidade Federal de Goiás, todas as condições para que eu pudesse cursar o pós-doc. Temos também um grupo de mulheres, que é um grupo muito unido, né? Que se chama Libertas Mulher, e que sempre apoia as pesquisas que são realizadas pelas mulheres que dele participam. E eu quero aqui também fazer um agradecimento muito especial ao canal Afinal, que somos nós. e isso na pessoa do Carlos, o Carlos Mendes, que ele é, né, o coordenador, o criador, um dos criadores do canal, porque foi esse canal que possibilitou que eu fizesse a minha pesquisa e que tivesse, né, toda essa riqueza de dados. Então, eu quero agradecer também pelo canal as pessoas que lá estiveram, que expuseram suas narrativas e que colocaram a cara, né, na frente mesmo do público para apresentar as suas experiências. Então, são pessoas, assim, que eu tenho muito carinho depois de acompanhar toda a trajetória de cada um narrada em referência a essas experiências de EQM que elas tiveram. Então, esses são os meus agradecimentos. Bem, então, eu pensei, assim, de ir apresentando um pouco de cada tema que eu trabalhei na pesquisa. Por quê? Porque é uma pesquisa muito ampla. E aí, como não vai dar tempo de tratar dela de forma adequada, inclusive nós escrevemos já um livro, eu com o supervisor, esse livro vai ser publicado pela editora da UFG e depois, no final do ano, ele vai estar disponível, mas aqui, com certeza, a gente não vai ter tempo de discorrer sobre cada detalhe da pesquisa. Então, foi muito ampla. Então, eu vou só explicar como que a pesquisa se deu, aquilo que eu fiz, uma espécie de delimitação, que as pessoas chamam de recorte, para mostrar aqueles aspectos que eu achei que valem a pena trazer aqui para vocês terem uma ideia dessa pesquisa. Então, quais foram as razões? O que me levou a essa pesquisa? Eu sou uma pesquisadora, que eu já estou quase aposentando, e se vocês olharem as minhas pesquisas, eu tenho sempre uma preocupação com a questão do sofrimento humano. Tudo aquilo que eu venho desenvolvendo na universidade e fora da universidade, o meu trabalho, a experiência clínica, tem sempre como um princípio básico justamente essa preocupação com o sofrimento humano, que envolve, por exemplo, o preconceito, a violência, o adoecimento mental em geral. Então, esse é o meu norte, atuar nessa perspectiva, e ela é ampla, porque eu trabalho com fundamentos, os fundamentos do conhecimento, psicologia, sociologia, filosofia, história. Então, eu tenho essa visão um pouco ampla desse fenômeno do sofrimento. E, a partir dessa amplitude, eu fiquei preocupada também de não cair num ecletismo, sabe? O ecletismo que a gente fala na academia é vulgarmente conhecido como a famosa salada russa, aquela coisa que a gente estuda tudo e não estuda nada. Então, esse é um risco muito grande que a gente tem que tomar cuidado, porque, afinal de contas, as nossas pesquisas têm que ter um sentido e que têm que se fazer valer na prática, na realidade, na sociedade. Então, eu sempre tive essa preocupação. E como aqui o tempo está cronometrado e ainda bem que ele está, e é assim mesmo que funciona, então, eu vou começar falando aqui sobre alguns elementos que serão bastante objetivos. Por exemplo, eu vou falar como que a gente pensou a pesquisa em termos do seu... Como fazer? Ou seja, a metodologia. Então, o que eu pensei quando eu imaginei esse objeto que está relacionado à psicologia, à ciência, à religião, ao adoecimento mental, e o que eu chamo de experiências inauditas, que são as EQMs, as experiências de quase-morte? Eu pensei, então, em um instrumento que fosse considerado reconhecido na área da psicologia para tabular, para fazer, então, a análise dos dados e depois obter esses resultados. Então, eu trabalhei com um instrumento que é o SSPS, que é muito conhecido na área da psicologia, porque muitos pesquisadores psicólogos, eles trabalham com essa escala, é uma escala de pesquisas subjetivas, não é fácil trabalhar com pesquisas subjetivas em psicologia, mas esse instrumental, ele é reconhecido. Eu peguei 126 vídeos de depoimentos do canal Afinal, Que Somos Nós, esse número de 126 é quase o total do período que eu estipulei, do início do canal até outubro do ano passado, quando eu estava nos Açores. A maioria desses vídeos, a maioria quase absoluta, acho que a exceção de 5, 6, que eu me lembre, é sobre experiência de quase morte. Depois, outras experiências até aquele período, como, por exemplo, projeções extracorpóreas, evidência, contatos variados, mas, enfim, o foco da pesquisa realmente ficou em torno das experiências de quase morte. E aí eu organizei os dados por esse instrumental apresentando indicadores, dos indicadores, dos descritores que formaram dados para a amostragem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Várias pessoas, elas têm uma visão, elas narram que quando elas, por algum motivo, qualquer, seja um acidente, seja um mal súbito, são vários, são vários os quadros, a pessoa sai do corpo, quando ela narra que sai do corpo, ela narra que sobe e enxerga o corpo de cima ou de lado também, mas ela tem uma visão de 360 graus, outros vão dizer visão ampliada, outros vão dizer visão multidimensional. Então, eu, vamos dizer assim, agreguei todos esses dados que eu chamo de, que seriam os indicadores e elaborei o quê? Um descritor para esse tipo de visão. Então, por exemplo, aqui nesse caso ficou visão geral panorâmica. Então, é só um exemplo para vocês pensarem, porque são muitos dados que eu teria que ficar aqui muito tempo para poder expor esses dados, mas só para vocês entenderem como que eu organizei isso para apresentar para a comunidade científica e para as pessoas interessadas. Então, foram 56 gráficos ou tabelas e centenas de análises por descritores. Então, muitos dados a explorar que aqui não dá tempo da gente trabalhar. Só estou mesmo apresentando para vocês como que foi feito. Então, eu quero fazer aqui um alerta depois de falar de como foi feito. Quero fazer aqui um alerta que o que eu vou defender aqui e o que eu vou apresentar é com base nos dados da pesquisa. Certo? Por que eu quero dizer isso? Eu tenho uma preocupação, sou muito crítica à ciência, mas eu não sou anti-cientificista, eu não sou anti-intelectualista. Então, eu tenho uma preocupação com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente expõe e com a base de dados ou referências relativas a essa exposição, aquilo que a gente fala. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho visto muita gente apresentando ideias, teorias, sem referências, de modo aleatório, e eu penso que, se por um lado isso amplia o conhecimento, também leva a um senso comum muito grande. Então, eu quero deixar isso bem claro. tudo o que eu apresento aqui é com base naquilo que eu pesquisei. Não é necessariamente a Silvia que está falando, eu estou falando como uma pesquisadora. Então, eu reconheço, inclusive, esse também é um alerta, eu quero dizer que eu reconheço outras abordagens, por exemplo, eu busquei nessas abordagens, abordagens variadas, obras variadas, fiz um amplo levantamento bibliográfico, incluindo o pessoal da USP, que é um pessoal que no Brasil tradicionalmente vem trabalhando com essa temática, só que eles vão usar uma outra nomenclatura, que são experiências anômalas, e eu vou explicar por que eu não uso essa nomenclatura, eu acho importantíssimo. Eu quero dizer também que não tem nada de contra, eu não sou contra essa nomenclatura de experiência anômala. Eu, depois da pesquisa, eu descobri, com base nos dados, que essa nomenclatura de anômala, que advém de anomalia, e que advém do filósofo cientificista Kuhn, ela não é uma nomenclatura adequada, e eu vou explicar por que. Mas isso não quer dizer que eu esteja aqui desmerecendo todo o trabalho que esse grupo da USP vem fazendo, porque é um trabalho importantíssimo e que, inclusive, me ancorou nas minhas pesquisas. e são pessoas muito sérias, intelectuais, estudiosos. Mas, na ciência, a divergência é salutar, é a divergência que nos leva adiante, é a divergência que nos faz crescer e que faz a ciência crescer. Então, eu não quero, como eu disse em uma outra live que eu fiz no canal do Nevida, eu não quero chegar aqui dizendo que eu descobri a pólvora, até porque essa pólvora ela não está completamente descoberta. ou seja, há muito que se descobrir. A questão é que eu me dou o direito de me colocar como pesquisadora desse tema porque eu sou da área da psicologia, eu sou pesquisadora, eu trabalho com temas que interagem com experiências inauditas ou anômalas, então, eu me coloco, sim, muita vontade para estar aqui falando e por ter pesquisado e por ter também uma influência forte da psicanálise na minha formação, porque eu venho de uma concepção que é da teoria crítica, que trabalha com a psicanálise, então, eu estou bem à vontade. E aí vem uma outra questão para a gente pensar aqui a partir da minha pesquisa, por que experiências inauditas e não anômalas? Bom, com todo o respeito que eu tenho pelos pesquisadores que me antecederam, mas eu preciso ser fiel àquilo que eu estudei, àquilo que eu defendo, àquilo que eu acredito, por coerência minha, eu não posso cobrar a coerência do outro, mas eu tenho que cobrar uma coerência minha, né? Se isso será aceito ou não, isso, para mim, sinceramente, sabe, nem importa muito, importa é que eu dê a minha contribuição, né, como psicóloga. O que acontece é que, depois dessa pesquisa, depois de analisar os dados, de fazer o levantamento, todo o levantamento teórico amplo, eu percebi, então, que a psicologia das experiências anômalas e mesmo a chamada para psicologia, para, no meu ponto de vista, elas não dão conta, vamos dizer assim, do que são as experiências inauditas, certo? E lá no livro, o livro tem 250 páginas, eu fui na teoria do conhecimento, né, eu fui analisando cada conceito, por exemplo, eu não vejo também as experiências inauditas como simplesmente espiritualistas, explico lá também, porque eu fui no conceito de espiritualidade, lá na filosofia, para poder discutir, não é? Então, veja, e depois eu vou falar um pouco sobre a questão da parapsicologia também, tá? Porque, rapidamente, o que a gente tem que observar são os termos, né, os termos em perspectiva clínica e acadêmica, teórica e prática. Então, por exemplo, eu trabalho muito em todas as minhas pesquisas, se vocês pegarem, por exemplo, minhas pesquisas sobre pena de morte, que eu tenho uma preocupação com os direitos humanos também, tem livro, livro sobre direitos humanos. Então, lá tem esses temas que eu vou mencionar aqui, que eu trabalhei nessa pesquisa e que estão nas outras, como nessa da pena de morte. Por exemplo, tabus, sofrimento, preconceito, inversão de valores, tudo está aqui nessa pesquisa e também estão lá nas minhas pesquisas outras. Então, o que é que ocorre? Há muitas confusões, Quando eu falo de tabus, o tabu é aquilo que é o não dito, mas que comparece, invertido, muitas vezes, reprimido, e isso gera sofrimento. Então, acontecem muitas confusões em relação, por exemplo, ao que vem a ser adoecimento mental, transtorno mental, há uma relação do sexo comum da esquizofrenia com as doenças mentais em geral, tudo isso comparece na discussão que eu faço. E não é diferente em relação a essas confusões a comparações entre transtornos mentais, adoecimento mental e experiências anômalas ou inauditas. E não sou só eu que estou dizendo, o pessoal da USP sabe disso, eu peguei textos, por exemplo, do Martins, do Leonardo, ele trabalha muito bem essa questão dessa confusão, e outros autores até de fora do país. Então, qual que é o interesse? É desmistificar, a palavra é essa mesmo, tentar desmistificar, não só com base na desmistificação do senso comum, mas da própria ciência, essas diferenciações que levam à inversão de valores. Então, veja, quando a gente fala, por exemplo, em anomalia, e realmente o Kuhn, que é um defensor da filosofia científica, ele trabalhou esse conceito de anomalia como algo que fosse fora do comum, fora da curva, ele até usa, na tradução que eu li, ele usa esse termo, fora da curva. É claro que isso, essa visão do Kuhn, ela é pertinente, mas a questão é que ela, para mim, não é suficiente quando se trata de experiências, por exemplo, de EQM. É como se essa expressão não me convencesse, depois, principalmente, da análise dos dados, e vou dizer por quê. Primeiro, que eu trabalho com teoria crítica, e quando se trata de pesquisa sobre saúde, eu gosto muito de um autor que foi amigo, ele foi aluno do Foucault, que é o Canguilhem. O Canguilhem, ele é médico, era, médico e filósofo. Então, ele tem uma obra muito interessante que se chama O Normal e o Patológico. E ele discorre nessa obra de uma forma belíssima sobre o conceito de anomalia, e ele mostra como que anomalia vai se tornando cada vez mais historicamente associado à imagem de patologia, ou seja, doença. Então, depois do Cun, eu acho que a gente tem que dar uma olhadinha também no Canguilhem. Então, o que que comparece como doença em perspectiva anômala? transtorno, disfunção. Então, eu penso que não é o caso, vamos dizer assim, pode até ser que haja algum caso no meio desse conjunto de experiências anômalas, como eu identifiquei, já identifiquei em algum momento. Mas, no geral, eu não penso que patologia, doença, tenha uma relação direta com as experiências que são inauditas ou anômalas. bom, então, essa é uma questão, evitar a rotulagem, essa é uma questão, evitar o preconceito, por quê? Porque quando a gente fala em anomalia, vem, sim, de algum modo, e aí eu estou falando numa perspectiva da língua portuguesa, ok? Também, essa é uma questão também importante, porque, em perspectiva da língua portuguesa, a anomalia vai na perspectiva do Canguilhem de ter uma noção, um sentido mais voltado para aquilo que é anormal, para aquilo que é patológico, certo? Então, precisamos evitar rotulagens e preconceito. E depois, sabe, eu fiquei pensando, diante da situação da psicologia frente às experiências anômalas, com base nos meus dados, tem alguma coisa errada, que a gente precisa se rever em relação às experiências que a gente chama de anômalas. A segunda coisa que eu percebi, eu estou resumindo bem aqui, que, para mim, justifica o conceito de inauditas, experiências inauditas, diz respeito ao fato que as pessoas que passam por essas experiências, por exemplo, as GQM, elas não conseguem explicar nem para elas mesmas aquilo que elas vivenciaram muitas vezes. inclusive é como se elas vivenciassem uma realidade paralela, mas muitas nem conseguem explicar, inclusive muitas narrativas de que quando elas entram nesse estado, vamos dizer assim, de realidade paralela, elas se perguntam, mas o que está acontecendo? Será que eu morri? E outras perguntas mais que indicam uma certa realidade que tem uma dinâmica independente, certo? Então, a ciência empírica, e aqui eu quero deixar claro, eu nem estou questionando se experiência anômula é ciência ou não, deixar isso claro, tá bom? Porque essa é outra questão, o que eu quero dizer aqui é que a ciência efetivamente empírica, ela não reconhece essas experiências, né? Então, assim, além das pessoas que passam por essas experiências, terem dificuldades para reconhecê-las, a própria ciência não as reconhece e depois eu vou mostrar por quê, tá? Outra questão, os dados da pesquisa indicam que na maioria dos casos, né? Esses sujeitos, eles são tomados por surpresa, eles demonstram um estado de, vamos dizer assim, de não controle, eles não controlam aquela realidade, eles narram situações em que essa realidade ela tem uma dinâmica própria, né? Então, veja, é como se o sujeito ele estivesse ali numa situação em que ele realmente não é impensável e ele não tem parâmetro para isso. Então, esses três motivos é que me levaram ao conceito de inaudito, que tem relação com o quê, né? Eu vou colocar aqui, tem relação com aquilo que é o desconhecido, é o não explicado, o estranho também é um conceito interessante, cabe também, né? Para o inaudito, o estranho. E a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, mas eu quero falar também de um outro elemento que é o lugar da psicologia nessa discussão. Como que eu cheguei na psicologia e por que que eu parti da psicologia? Eu fiz uma análise histórica da relação da psicologia com a psiquiatria, mas, enfim, aqui a gente vai resumir. Como eu trabalho com teoria crítica, a teoria crítica, ela opta pela psicanálise freudiana, ok? Nas suas análises sobre a subjetividade. Então, esse foi o meu viés, tá? Por que a psicanálise? Eu preciso dizer isso aqui porque eu preciso estabelecer um diálogo com o pessoal que trabalha, e aqui rapidamente, né? em perspectiva crítica à psicanálise, principalmente o pessoal da comportamental, né? Que faz a análise comportamental. Eu vou, eu tenho que explicar o seguinte, assim, brevemente, para nós, né? Que, independente até de sermos psicólogos, mas para quem estuda teoria crítica, a psicanálise, diante, frente a todas as psicologias, as abordagens da psicologia, ela vai além do comportamento aparente, certo? Além disso, né? Ela tem uma, ela tem um, ela, vamos dizer assim, respeita o processo de constituição do indivíduo, ou seja, ela sai desse âmbito imediatista, da análise comportamental, desse âmbito positivista, cristalizado, e eu diria até fetichizado. E aqui eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nenhuma visão, vamos dizer assim, radicaloide, ou seja, né? Extremada, de que a psicologia comportamental, ela é simplesmente uma opositora à psicologia freudiana, né? A psicologia social freudiana, porque o Freud fala que a psicanálise é psicologia social. Então, a minha perspectiva aqui não é de confronto, não é de dualismo, a minha visão, ela é multidisciplinar. Agora, eu lamento se alguns pesquisadores e estudiosos, por exemplo, da comportamental e da cognitivista, eles gastam um tempão, eu acho que isso, para mim, é perda de tempo, né? Porque eles poderiam ganhar mais tempo estudando o objeto deles, a perspectiva deles. Mas eu vi nessa pesquisa, eu tive, né, o tempo para analisar pesquisas do pessoal da comportamental defendendo a ideia de que a psicanálise não é científica e com isso, né, a psicanálise sendo considerada, vamos dizer assim, uma área menor da psicologia, né? E eu poderia, eu tenho citações, né, e eu poderia depois até passar para vocês, não tem problema nenhum, inclusive tem pessoas que estão aí na rede, no YouTube, em canais aí famosos de psicologia que tem a perspectiva de desmistificar aquilo que é sobrenatural e supersticioso. Então, é preciso a gente tomar cuidado, muito cuidado, por quê? Porque esse tipo de embate teórico e, vamos dizer assim, dualista, polarizante, acho que a palavra melhor é essa, ele não acrescenta para o conhecimento, né? Porque a gente sabe, nós que somos da psicologia, o Daniel também sabe, que muitas vezes nós temos que dar os braços para atender a um paciente, né? Às vezes a gente tem que chamar alguém da comportamental para conversar, o da comportamental tem que chamar alguém da psicanálise para conversar, então esse é o nosso caminho, depois de uma pandemia o nosso único caminho é o trabalho conjunto, é a multidisciplinaridade, esse é o nosso caminho e não tem outro. Então, o que eu quero dizer sobre isso, para fechar, é o seguinte, né? Que a psicanálise, ela é muito importante porque ela foge dessa visão, vamos dizer assim, positivista e cristalizada, mas ela desmistifica os estereótipos, por exemplo, do sujeito bonzinho, do sujeito mauzinho, do sujeito que, através de tal comportamento, ele representa tal imagem, então o que é importante na psicanálise é justamente que a psicanálise ela tem condições de desmistificar esses tabus e ela vai também no sentido de desmistificar superstições e mitos, mas ela não fica só na subjetividade, ela também, ela amplia essa desmistificação para a própria ciência e é isso que nos interessa muito para mim como uma pesquisadora, principalmente, teoria e crítica. então a psicanálise quando ela vai na ideia de inconsciente, de consciente, uma perspectiva crítica, ela possui uma dialética, então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu vejo assim, o Freud, de fato, ele é genial, mas ele tem algumas ideias que vão além do genial, por exemplo, lá em uma obra clássica dele, ele vai explicar como que a psicanálise vê a ideia de razão e eu me apeguei muito para fazer a análise dos dados nessa perspectiva de razão do Freud. Ele vai dizer que a razão, ela se compõe de pensamento, realidade e fantasia. Então, olha que interessante, como que eu vou analisar o que eu chamo de realidade sem contar com o fato de que a minha própria racionalidade, ela também, ela é composta por fantasia. Isso, para mim, é genial, porque eu venho pesquisando há muito tempo, há décadas, nessa perspectiva e percebo muito isso na prática, não só da clínica, como de outras atividades que a gente desenvolve. Então, para a psicanálise, o que é importante? O ser humano, ele é o ser da dúvida, da falta, da incompletude. Então, essa dialética entre consciente e inconsciente, ela é fundamental para a gente desenvolver o nosso espírito crítico. Eu quero até provocar um pouco aqui, rapidamente, o pessoal da comportamental, eu gostaria que eles até me respondessem assim, como é que a gente poderia, sem a psicanálise, por exemplo, pensar na ideia de narcisismo, de fascismo, de paranoia, de crenças limitantes? Eu penso que, embora eu considere a importância da comportamental e eu saiba que tem objetos da comportamental que a psicanálise não alcança, eu penso que a comportamental cognitiva, ela não alcança essa elaboração aí da psicanálise. Então, é preciso a gente acordar, abrir a cabeça, ampliar o pensamento, né? Então, veja, por essa temática aí, eu fiz uma longa discussão também e aí não dá para a gente apresentar toda aqui, eu trouxe dados e tudo mais no livro. Agora, assim, o Daniel é psicanalista, ele sabe que o Freud, por um tempo da vida dele, ele tentou quase que compulsivamente, né? Quando ele vai narrando os casos, parece que ele é tomado por uma compulsão, ele tentou compulsivamente provar que a psicanálise era a ciência, mas chegou um ponto que ele mesmo percebeu que isso não era importante, porque, na verdade, a psicanálise, ela tem um sentido muito mais importante do que o científico, que é essa preocupação, né? Com o indivíduo, com o sofrimento, com as contradições, com a incompletude, enfim. Então, na verdade, né? Não é uma desvantagem para a psicanálise não ser considerada científica, é para quem não conhece a psicanálise, né? Bem, e aí, passando adiante, eu vou entrar numa outra questão aqui, que também diz respeito à ciência, e que é uma provocação. Essa pesquisa minha, se eu pudesse resumi-la, eu diria, com algumas palavras, eu diria que eu fui pesquisar experiência de paz e morte em provocação ao que a ciência entende como realidade, como verdade, né? Noção de realidade, verdade e confiabilidade. Inclusive, lá no livro, eu mostro essa relação entre realidade, verdade e confiabilidade, que também está muito relacionada ao que é racional, a racionalidade. E, claro, a ciência, a ideia de ciência. Eu fui lá, eu fui na psicanálise, no Freud, no Lacan e no Jung. Eu não sou uma conhecedora profunda de Jung e Lacan. Eu conheço o Freud como uma fonte primordial, mas Lacan e Jung eu conheço pouco. Eu li aquilo, que foi o necessário no curso e depois um pouco para as pesquisas. Então, eu fui analisar nesses três autores o que é realidade. Porque, assim, eu fico impressionada como muitos cientistas têm uma autoridade para falar de realidade, sabe? Como se a realidade fosse algo prontamente perceptível. E aí, há uma crítica, por exemplo, ao pessoal que passa por experiência de quase morte, experiências inauditas, no sentido de, vamos dizer assim, taxá-los, de chamá-los, de colocá-los, colocar pechas nessas pessoas como se elas fossem pessoas fora da realidade, né? O fora da realidade é o que mais acontece. Ah, usa chapéu de alumínio, tá louquinho, isso apareceu muito. Os próprios participantes da pesquisa, eles narram que ouviram isso, tá? Inclusive de profissionais da área, pasmem. Então, eu fui analisar o que é realidade para o sujeito, né? E aí, eu não vou trabalhar isso aqui porque isso ir daria outra live, mas qual é a conclusão? Que os três de diferentes formas, com diferentes conceitos, eles chegam à conclusão muito parecida, eles afirmam ao final que não é possível medir uma realidade única para cada sujeito, ou seja, cada sujeito tem uma realidade de acordo com a sua subjetividade. Isso é elementar, né? Não tem um padrão de realidade. Nós temos o quê? Nós temos elementos de identificação da realidade que são comuns, mas quando nós vamos identificar esses elementos comuns, cada um vai ter o quê? Vai ter os seus elementos próprios para identificar essa realidade que parece comum e que deixa de ser comum porque parte da realidade de cada um. Então, isso é muito interessante e é interessante porque eu vou afirmar daqui a pouco. depois que eu analisei esse conceito de realidade e de uma forma muito consistente da parte dos autores, eu percebi que realmente não dá para a gente estipular uma realidade única, então, eu reforço um problema que aparece nas pesquisas sobre experiências inauditas, especialmente EQMs, que é, que diz respeito a quando a psicologia vai pesquisar subjetividade. Então, veja, olha a dificuldade que é. Então, não adianta, isso não sou só eu que estou falando, até, inclusive, o Martins fala e outros também vão falar do equívoco que é para mim, tá, gente? E para esses que eu li, que é as pesquisas se voltarem para comprovação de experiências e também para medição de subjetividades. Por quê? Porque o ser humano, a subjetividade do indivíduo parte dos sentimentos, de emoções, da consciência ou inconsciente, das impressões, das representações sociais, mentais. Então, medir tudo isso seria o quê? Seria uma incoerência. O que a gente pode fazer é isso que a gente está tentando fazer aqui, que é conseguir aproximações a partir de categorias que se repetem e a partir daí a gente tem algum tipo de análise ou diagnóstico. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de fazer pesquisas que arriscam colocar as pessoas em uma caixinha e rotular essas pessoas, né? Daniel, como é que está o tempo aí? Estamos abertos aqui, não tem da minha parte nenhuma limitação. Ótimo, então eu vou continuar aqui, vou tentar me apressar porque eu acho importante depois o diálogo com você. Tá, pode continuar que está muito interessante. Tá, bom, então, esse foi um resumo desses aspectos que eu coloquei para vocês e eu continuo aqui agora falando que a partir dos dados que eu extraí dessa mostragem, eu percebi que algo não vai bem no reino da psicologia, nem da psiquiatra, mas a psiquiatria ela é de uma outra, vamos dizer assim, de uma outra ossada. Por que eu me preocupei com a psiquiatria? Porque ela está dialogando conosco o tempo todo e nós estamos em interação, né? O nosso objeto, vamos dizer assim, que é o adoecimento mental, ele é comum. Então, no livro eu amplio um pouco mais, eu analiso, trabalho com o Foucault para mostrar, né? Como que a psiquiatria é associada à religião, como é que ela vai ganhando terreno, nessa história, né? Do tratamento, do adoecimento mental. Então, se algo não está bem no reino da psicologia e nem da psiquiatria em relação ao tratamento e a visão, ao tratamento das doenças mentais e a visão das experiências anômalas, anômalas, então, nós precisamos, vamos dizer assim, né? É tirar a máscara e enfrentar esse nosso cativeiro que nós mesmos criamos para nós, porque, assim, por mais que alguns grupos digam, tá? E grupos que eu respeito, por mais que eles digam, não, está tudo bem, né? Hoje nós temos uma ciência das experiências anômalas e a gente está pesquisando, a gente está trabalhando. Bom, os meus dados não dizem nada disso, os meus dados estão dizendo outra coisa e eles vão estar expostos com fontes para quem quiser, né, depois, sei lá, né, de repente questionar, porque é muito bom, né? As pesquisas, as melhores pesquisas são aquelas polêmicas que são passíveis de questionamento. Eu não faço pesquisa para agradar ninguém e nem para comprovar de uma forma radical aquilo que eu penso. Pesquisa não é para isso. Pesquisa é para servir à sociedade, tem que ter relevância social e precisa, sim, ser questionado o tempo todo, porque o que faz o conhecimento avançar são justamente os questionamentos. Então, assim, se amanhã alguém me convencer que realidades inauditas ou experiências inauditas, elas não são não são conceitos, né, elas não são adequadas para essas experiências, fiquem tranquilos, porque eu sou uma pessoa, quem me conhece, né, sabe, na universidade, eu sou uma pessoa muito tranquila para dizer, nossa, então vamos pesquisar essa outra vertente aí, porque, né, para mim o conhecimento não tem dono, a gente não tem que trabalhar com conhecimento a partir de território de territórios, deu um nó na língua aqui, territorialismo, territorialismo, essa palavrinha aí não vou me arriscar a falar de novo, não, vou falar de territórios, não vamos demarcar, fica mais chique assim, não vamos demarcar territórios na ciência, porque o risco é muito grande, o Adorno, Adorno e Hockheimer, quando eles questionam o esclarecimento, a ciência, a própria filosofia, a epistemologia, eles estão o tempo todo falando desses riscos que a gente corre de fetichizar, de empobrecer mesmo o conhecimento quando a gente fica demarcando território, sabe, fica mistificando, isso é mistificação do conhecimento, nem o próprio esclarecimento pode ser considerado perfeito, o que faz o conhecimento avançar é justamente reconhecer as contradições do conhecimento, né, lá na UFG, a gente, quando está discutindo Freud e a educação, muita gente fica escandalizada, porque, por causa daquela história, aquela velha história do Freud, de falar que não existe educação, porque as pessoas não entendem que para o Freud não é a questão de desprezar tudo que a educação já criou até hoje, é a questão de que tudo que a educação já criou até hoje é insuficiente para se obter uma educação verdadeiramente consciente, então as pessoas muitas vezes elas não aprofundam as discussões e ficam muito naquilo que é superficial, bom, então, se alguma coisa não vai bem no reino da psi em relação a essas experiências, nós temos que olhar para nós, para dentro de nós, né, e tentar descobrir quais são essas contradições, tá, então a primeira questão que eu faria para a psicologia se ela fosse um sujeito seria qual é o seu objetivo, qual é o objetivo da psicologia, porque para mim, como psicóloga, que tenho princípios humanistas e aí tem a ver também com essas concepções, a, 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 vamos dizer assim, o princípio básico da psicologia seria sim minimizar o sofrimento mental, né, e aí, é claro, a partir da sua natureza científica em conjunto com outras ciências, então para mim não tem nada mais claro que isso, né, atuar no sentido de minimizar essa dor mental, o, o, o adoecimento, o sofrimento, e aí entra uma questão, né, como que a psicologia está lidando a partir desse princípio, se é que esse princípio é importante, como que ela está lidando com essas experiências, né, o que que a psicologia está priorizando diante dessas, dessas experiências, será que a psicologia não precisaria, de algum modo, como ciência mesmo, mudar a sua mentalidade em relação a essas experiências, no sentido em que essas experiências, elas se colocam há milênios, vamos dizer assim, de diferentes formas, e elas chegam até os dias de hoje e elas, vamos dizer assim, elas movem, vou usar esse termo, elas movem atitudes, ações, de todas as ordens, como, por exemplo, políticas, e eu vou falar disso daqui a pouco, então a psicologia, ela está simplesmente, vamos dizer assim, desatualizada, ela está simplesmente, ela foi apequenada, ela precisa acordar, né, como ciência, ela precisa se abrir na academia e fora da academia, porque o que eu vi na análise dos dados? Que tem psicólogo que ainda, né, vai tentar convencer a pessoa que passa por essa experiência de que ela teve um delírio, e esse tipo de atuação é um tipo de atuação que é contraproducente em todos os sentidos, e aí eu não estou, para mim, não está em questão se a pessoa delirou ou não, não é essa a questão, a questão é o que essa pessoa vai fazer com o delírio, a psicologia tem essa função, né, se é que é delírio, se é que é delírio, porque a essa altura do campeonato, definir o que é delírio, o que é realidade, é algo, assim, vamos dizer assim, bastante complexo, no mínimo, né, então, na análise, oi? Será que o que a gente entende como realidade não é um tipo de um, de uma ilusão também, né, de certa forma? Pois é, porque o que garante, porque o que garante a realidade? É o verbo, é o verbo, o verbo, ele é uma construção cultural, que ultrapassa o tempo e vai se modificando também, né, de acordo com o tempo, então, o que a gente entende por realidade é uma construção, vamos dizer assim, vou pegar só um lado, filosófico, por exemplo, né, e o Freud, ele estudou a filosofia, por exemplo, kantiana a fundo, eu penso que se ele não tivesse estudado as antinomias kantianas e a relação de sujeito e objeto que o Kant apresenta, ele não teria conseguido desenvolver o conceito de consciência inconsciente, e para mim, o Marx também não conseguiria ter desenvolvido o conceito de alienação se ele não tivesse conhecimento e base kantiana, embora eles neguem, né, porque para eles o Kant é um simples idealista. Então, veja, tudo é muito discutível, questionável, nós não somos donos do conhecimento nem científico, né, então, nós temos o quê? Nós temos conhecimentos preliminares, eu até tenho um livro, meu primeiro livrinho, né, ele chama Teoria Crítica e Epistemologia, o método como conhecimento preliminar, por que eu dei esse nome para esse livro? Porque o conhecimento, qualquer conhecimento, ele é preliminar, é claro que ele é diferente do senso comum, evidente, mas se ele não fosse preliminar, ele seria o quê? Ele seria fetichizado, cristalizado, né, então, veja, continuando aqui, para mim, a análise do conjunto dos dados, tá, todo o conjunto, porque foram muitos dados mesmo, esse conjunto de dados, ele traz elementos que, para mim, deixaram alguns pontos, assim, bem evidentes, tá, e um desses pontos, gente, é muito, vamos dizer assim, me custa dizer, mas foi o que eu percebi, tá, então, se alguém discorda de mim, vai ter gente que vai discordar de mim, com certeza, estou preparada para as discordâncias, mas ficou evidente para mim o despreparo, o preconceito e a ausência, são três coisas, despreparo, preconceito e a ausência da psicologia quando se trata de tais experiências, e isso tem custos caríssimos, não são baratos, eu vou falar daqui a pouco, bem, então, essa constatação aí, ela é importante, eu explico mais detalhadamente lá no livro, mas eu vou adiante aqui, porque tem um outro elemento que eu acho importante abordar rapidamente, que é a religião, como que a religião aparece nessa pesquisa, né, depois da análise dos dados, bom, eu faço uma análise ampla, mas eu destaquei aqui, por exemplo, que eu achei incrível que a ampla maioria dos participantes não associa essas experiências às religiões, eu tinha, eu já fui uma pessoa muito religiosa, né, e assim, tem o maior carinho, né, pelas religiões e tudo mais, tem até, assim, dívidas, né, sociais, mas hoje eu não tenho nenhuma religião, então, por essa influência, eu pensei que haveria, né, que haveriam menções dessas pessoas associando essas experiências às religiões, mas o que que ocorre no geral, está tudo lá, né, tabulado, é, praticamente, assim, o número de pessoas que relacionam essas experiências com religiões é tão pequeno que, assim, é do tipo algo como, é, vamos dizer assim, 10%, porque tem muito, tem muita resposta, por exemplo, assim, é, não respondeu, né, então, é, não respondeu, está aberto, quando a pessoa não responde, fica aberto, ela teve motivo para não responder, mas eu vou ter que me pautar, além do não respondeu, naqueles que responderam, evidentemente, então, aparece uma média pequeníssima, mínima, né, de pessoas que associam, os que associam, associam de uma forma a estar lembrando o tempo todo que não tem, que não vem relação dessas com a religião, e teve casos, houve casos, pasmem, de pessoas que pararam de frequentar religiões depois dessas experiências, eu me lembro que teve um caso, eu me lembro bem, da pessoa que associou, ela é evangélica, ela associou, mas os demais, eu não me lembro de mais ninguém associando religião com as experiências, né, e cada um tem seus motivos para fazer isso, suas, suas necessidades, né, suas, vamos dizer assim, carências, então, a religião, ela é muito importante, mas ela tem seus limites, como eu vou apresentar daqui a pouco, então, veja, né, o que que aconteceu, no geral, a partir das religiões, esse descolamento das experiências, e a busca frenética por respostas, as pessoas querem respostas, ou seja, dá a entender que a religião não está respondendo, tá, e aí elas vão procurar o que? Filosofias e práticas orientais, né, explicações holísticas, pra quê? Pra, vamos dizer assim, aliviar, né, aquela situação de dúvida, porque o que que acontece? Muitas narraram que quando passam pelas experiências, elas ficam totalmente transtornadas, porque não sabem o que que aconteceu, elas têm consciência daquilo, mas não tem explicação, percebe? Elas têm lembrança, elas sabem que, pra elas, aquilo foi real, mas elas não têm explicação, então muitas, assim que podem, elas já vão pra internet, pra buscar, né, cursos, livros, pra poder tentar entender, então a religião, ela vai ficando cada vez mais de lado, nesse sentido, e as experiências orientais, elas são muito mais citadas, assim, lá adiante, né, do que a psicologia, isso também é um elemento importante, tá, quando, quando aparece, aparecem dados, de quem que essas pessoas vão procurar, elas não falam nos psicólogos e nem na psiquiatria, agora é claro, que pode ser também por algum recalque, pode ser também, às vezes a pessoa tem vergonha, mas eu achei sintomático, né, as pessoas citarem, ou essas, essas práticas orientais, e pouquíssimo citar psicologia e psiquiatria, então essa busca de saberes orientais envolve reiki, budismo, né, várias, várias práticas aí, que estão hoje sendo apresentadas pra sociedade ocidental, e aí, eu fiz uma discussão também, lá no livro, sobre o lugar da parapsicologia, e eu quero também, mais uma vez, dizer que eu respeito, o meu nome é respeito com todos os conhecimentos, mas, em respeito a todos os conhecimentos, eu tenho a obrigação de criticá-los, tá, então, a parapsicologia, ela não se destacou nas respostas de forma alguma, né, não há menções em parapsicologia, mas há estudos, então, eu fui buscar, vários autores, agora eu não vou mencionar, né, porque estão lá no livro, e eu não acho interessante mencionar aqui, mas eu tenho essas fontes, eu busquei vários autores, e eu, ao estudá-los na relação com as experiências inauditas, me, isso me levantou um questionamento muito grande em relação à vinculação, justamente à vinculação da parapsicologia com dogmas que são religiosos, tá, então, assim, por mais que a parapsicologia, ela avance também, ela também, contraditoriamente, ela está voltada para, por exemplo, a perspectiva de combater, vamos dizer assim, o que eles chamariam de uma pseudociência e de um misticismo, e que eu, no meu modo de pensar, para a psicologia, não a parapsicologia, mas para a psicologia, o caminho não seria esse, né, eu lembro do padre quer ver, é claro que a parapsicologia já mudou muito, muito, né, mas tem uma raiz que visa comprovar, que visa mostrar se aquilo é real, se aquilo não é real, e aqui eu não estou defendendo que a gente mantenha tolerância com o que não é real, o que eu estou defendendo aqui é que nós abramos a nossa cabeça e nos concentremos naquilo que é o mais importante, que é qual é o destino dessas experiências como psicólogos. Então, nesse aspecto, talvez a parapsicologia nem seja muito interessante para mim, mas eu trouxe porque tem respeito e tem essa história. Então, para mim, quando a parapsicologia tem uma vinculação com a religião, eu penso que ela arrisca uma contradição maior, tá? E aí, como eu disse antes, eu tenho uma boa relação com a religião, muito bem resolvida, vamos dizer assim, de reconhecer a sua importância na sociedade, até na perspectiva freudiana, porque o Freud, lá em Totem e Tabu, ele vai falar que a religião não é uma questão, a religião, ela não é uma questão de sermos contra ou a favor, ela é uma questão de, ela é uma condição de sociabilidade, só que ela é uma etapa necessária, né? E que, ao tempo que ela é necessária, ela também é insuficiente, ela não é suficiente pra quê? Para nos humanizar. Nós sabemos de todas as contradições que existem, né? Nas religiões, e aí eu não estou falando só do catolicismo, evidentemente, todas, inclusive as espíritas, né? Então, elas têm uma importância, elas realmente é inegável. Oi? Você falou comigo, Daniel? Elas são, a importância da religião é inegável de qualquer natureza, evangélica, espírito, mas, sim, hoje, eu, a partir das minhas pesquisas, eu vejo que é preciso avançar e além das religiões pra que a gente possa criar uma sociedade melhor, uma sociedade mais humanista, Sem amarras, sem hierarquias, sem preconceitos com a mulher, enfim, é uma sociedade, né? Em que as mulheres possam, se for o caso de rezar uma missa, que elas possam também rezar uma missa, né? Eu estou brincando aqui, mas é mais ou menos por aí. Bem, então, atuar no sentido de comprovar, pra mim, como pesquisadora, não é o caminho da psicologia, e aí eu já, né, tenho essa, vamos dizer assim, essa ressalva para a psicologia, tá? Bem, outro elemento que eu trago da pesquisa, que é uma preocupação com a confusão entre adoecimento mental e experiências inauditas. Essa confusão, ela aparece não só na minha pesquisa, tá? Deixar claro, na maioria das outras pesquisas dos colegas que realizaram pesquisas sobre essa temática. Então, essa confusão entre adoecimento mental e experiência inaudita, ela comparece não só na psicologia, mas também na psiquiatria, e os dados mostram isso, né? Então, assim, nós tivemos relatos de pessoas que foram no psicólogo alguma vez e não voltaram mais porque lá no psicólogo ele fez um comentário ou uma brincadeira, né, do tipo, nossa, mas você é muito criativo. Isso fere as pessoas, né? Isso deixa a pessoa, ela se sente, vamos dizer assim, constrangida, com vergonha, né? Então, esse tipo de comentário que parece tão inocente e uma brincadeira pode ferir as pessoas. E aí, o que que ocorre? Na psiquiatria não é muito diferente. Então, nós temos profissionais e profissionais, é evidente que temos bons profissionais nas duas áreas que sabem lidar, tá? Com essas experiências, mas a maioria, pelos dados e pesquisas, não sabe lidar. Então, o que que acontece, né? Aí eu vejo uma fragilidade tanto da psiquiatria quanto da psicologia por quê? Porque eu volto naquela questão da fantasia versus realidade, né? Por exemplo, eu falei pra vocês que tanto pelo senso comum quanto pela ciência é comum que quadros, aliás, que sintomas de experiências de morte sejam associados a quadros de esquizofrenia ou delírios, dissociação da realidade, né? Só que o que que as pesquisas apresentam, né? Que essa associação, ela é imediatista, preconceituosa, por quê? Porque ela não é, ela não é coerente, ela não tem consistência, por que que não tem, né? Porque as pessoas que vivenciam experiências inauditas, e aí eu não estou aqui dizendo que elas são melhores que os esquizofrenos, porque isso é outra questão, né? Há um preconceito muito grande com o pessoal que passa por crises de esquizofrenia, tá claro aqui que também há uma ineficiência, uma, vamos dizer assim, uma incapacidade, uma sensibilidade de muitos profissionais para lidar com a esquizofrenia, tem que deixar isso aqui claro, mas é preciso separar, né? E o perfil de quem passa por experiências que são inauditas, eu fiz questão de me dedicar muito a esse perfil, é de pessoas que apresentam uma imagem que aparentemente são, vamos dizer assim, comuns e normais na sociedade, né? Então são pessoas que apresentam noção de diferença entre realidade e fantasia, elas vivenciam as experiências afirmando que estavam lúcidas e conseguem descrever com raciocínio lógico essas experiências, elas mudam de vida depois das experiências e isso não traz nenhum dano para a sua vida mental ou a sua vida social e isso é muito interessante porque muitas mudam, a maioria muda para, vamos dizer assim, para melhor. Tem casos de pessoas que saem dos empregos, que estão ali infelizes e depois dessas experiências, elas criam coragem para mudar, para mudar a visão de mundo, de realidade, elas acabam participando de grupos que são voluntariados, elas começam a trabalhar em prol do planeta, enfim. Então, o perfil dessas pessoas é um perfil interessante, por quê? Porque são pessoas consideradas saudáveis, ativas, produtivas de várias classes sociais, mas o que eu acho interessante também, porque tem muita gente da área também da área de exatas, pessoal, de biológicas, mas a maioria da área de humanas, tá? E eu achei bem interessante porque, assim, quanto maior o nível, tá? Daniel, isso para nós é importante, quanto maior o nível intelectual em termos de títulos, maior a preocupação com o que vão falar. Isso apareceu muito, 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 muito. E, assim, salvo engano, seis, cinco ou seis pessoas com PHD, né? Que passaram por essas experiências e muito preocupados com o que vão falar, com o que os colegas deles vão falar, não é? Então, assim, isso foi claro. Aqui eu não estou falando de achismo, não, foi o que apareceu, né? E aí, enfim, eu já estou caminhando para fechar essa parte, depois, se o Daniel quiser fazer algumas perguntas, mas só fazer aqui um alerta, né? Que eu fiz também, como eu estudo indústria cultural, eu tenho essa preocupação com a ideologia que modela o comportamento, que nos torna alienados, então, eu também fui buscar nos meios de comunicação, sobretudo na internet, como que essas experiências, elas comparecem. E aí, foi muito, assim, evidente que há, vamos dizer assim, eu identifiquei uma certa indústria cultural da espiritualidade, entre aspas. É uma indústria cultural que é assim, o sujeito, ele não, ele não é psicólogo, mas, ele fez um curso, eu não sei aonde, de terapeuta, porque a moda agora é ser terapeuta, né? Então, e aí, aqui, eu não estou desmerecendo, por exemplo, quem trabalha seriamente com, por exemplo, arteterapia, musicoterapia, não é nada disso, eu estou falando daquelas pessoas que não têm fonte, daqueles gurus, por exemplo, que vão aparecer um belo dia numa live e vão dizer assim, olha, o meu mentor falou que é para você tomar cuidado com tal candidato, com tal, percebe? Então, assim, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de ideologia, com esse tipo de, vamos dizer assim, de misticismo e de superstição que está muito fortemente interferindo nas nossas ações. Gente, e eu, se eu fosse fazer uma pesquisa sobre isso, eu teria, eu teria no mínimo, assim, olha, porque já vem tempo que eu venho pesquisando isso, assim, independente, eu teria no mínimo quatro, cinco canais do YouTube que usam de conteúdos chamados espiritualistas para o quê? Para repassarem mensagens subliminares, políticas, para as pessoas que entram nesses canais. Então, é preciso ter muito cuidado. E aí, tudo vira espiritual, né? Tudo é espiritual. E aí, o que é interessante também é que na maioria desses canais prevalece um anticientificismo, assim, anti-intelectualismo e a psicologia e a ciência acadêmica, materialista, elas acabam não estando atentas para essas questões, né? Seja no sentido empírico, seja no sentido autoreflexivo, teórico, elas acabam ignorando ou pré-definindo tais experiências e aí não vão pesquisar, elas não se aprofundam, elas não acompanham, né? E aí, o que que acontece? Experiências como EQM são apropriadas por grupos, seitas, tudo em nome do espiritual que delas usam para lucrar. E esse lucro, muitas vezes, é indiscriminado, tá? Então, são cursos... Agora, vejam, a psicologia ausente, eu vou falar entre aspas, tá? Porque não são todos, mas a psicologia ausente, a psicologia olhando de longe, essas pessoas sofrendo e querendo saber o que acontece. Então, elas vão procurar, sim, cursos, livros, elas vão procurar tudo aquilo que pode aliviar essa dor ou, enfim, que possam dar respostas para suas dúvidas. Bem, e aí, é preciso o quê? Que a psicologia, de repente, o conselho ou os conselhos, eles estejam atentos, eu vi casos, olha, gente, eu não vou citar aqui, porque não é o caso, não seria interessante, mas é muito preocupante. Eu vi vídeos em que terapeutas que eu não sei, né, onde é que se formaram, fizeram palestras sobre narcisismo e com diagnósticos prontos e trazendo para as palestras fotos de pessoas, de artistas e mostrando que determinado movimento dos olhos já vai indicar. então, assim, isso é muito, muito perigoso, é muito cruel, arrisca o fascismo, não é? Então, vamos tomar cuidado, vamos pensar mais e eu penso que o conselho precisaria estar atento em relação a essa situação. Em relação à psiquiatria, já fechando, eu trabalhei bastante lá no meu livro, no nosso livro, porque é com o meu supervisor, ele assina comigo, mas eu não vou trazer aqui porque um pouco eu já falei e como eu fiz um histórico de como que a psiquiatria ela vai tratar, eu entrei no modelo biomédico, tá, porque o modelo biomédico para nós ele é insuficiente, ele é cruel, tá, então eu fiz uma discussão por aí, mas a psiquiatria ela ficou um pouco no patamar. O que que eu percebi? Aparece, a psiquiatria aparece um pouco mais que a psicologia, tá, eu diria até em função da medicação, tá, da medicalização. Então, é, isso ficou para mim claro. E aí, enfim, né, eu quero fechar minha fala aqui, a princípio, né, porque a gente vai continuar conversando, é, justamente provocando a ciência, tá, eu quero provocar essa grande ciência que se arroga, uma vez eu escrevi um artigo, deixa eu ver se eu lembro aqui sobre a ciência que eu falei assim, é, se a gente pudesse definir o conhecimento que eu falei, se a gente pudesse definir o conhecimento, ele seria um sujeito, o sujeito mais, é, narcisista que existe na face da terra, eu usei mais ou menos essas palavras, porque de fato, é, muitas vezes a ciência e o conhecimento, é, eles são, usados em nome da realidade, da verdade, ok, da veracidade, como eu vi vários artigos tocando nessa questão, para defender situações de poder, de dominação, então, eu vou, sim, né, criticar e provocar aqui a ciência, e para mim, é, provocar a ciência, é defender a ciência contra negacionismo, anticientificismo, então, para mim, a ciência também, ela vem sendo muito usada no sentido politiqueiro, vou usar esse termo, tá, e aí se envolve dominação, e se envolve questões aí que são muito mais amplas, e eu quero dizer, então, nessa provocação, que, para mim, como pesquisadora, é muito difícil definir, tá, aqui, o limite entre protociência, que é o conhecimento promissor, inicial, e seu de ciência, que é a falsa ciência, o falso conhecimento, é ciência, tá, então, no livro, o que que eu fiz, tá, Daniel, eu acho que eu comentei com você, no livro, eu fui pesquisar, por exemplo, como que a ciência reconhece a influência da lua nas plantações, na agricultura e nas marés, e aí, o que que eu encontrei? Eu fui lá, eu fui, fui na USP, né, eu fui no banco de dados, de teses, de dissertações, e o que que eu encontrei? Eu encontrei trabalhos que, na década de 60, comprovam, de modo taxativo, que a lua não influencia nas plantações, nem nas marés. Aí, depois de 2000, eu já encontrei o que? Teses, dissertações, que comprovam que a lua influencia nas marés e nas plantações. E, pasmem, ainda encontrei aí alguns sites considerados sérios que ainda vão dizer que essa teoria é pseudociência. Percebe? é muito louco, cara, olha, a gente precisa acordar, sabe? Porque a gente não sabe nada. E a ciência precisa acordar para isso, né? E agora, para mim, sabe, Daniel, o que que está em questão? Está em questão para mim hoje é a influência da lua no comportamento humano. Para mim, essa é uma questão que nós temos que tratar. Nós precisamos enfrentar essa questão, né? Enfim, né, acho que nós somos natureza, né? Nós também somos natureza. A própria tabela periódica, vamos dizer assim, fazendo um, dando um salto aqui, meio arriscado, né? Ela comprova essa nossa natureza quando você vai lá, né, e estuda, e compara, né, com a nossa composição biológica. Então, nós temos que pesquisar mais sobre os efeitos. Por exemplo, olha, uma questão que não deu para trabalhar aqui, que eu trabalhei muito no livro, essa questão dos efeitos da ayahuasca como psicodélico serem muito parecidos com os efeitos dos sintomas, não vou falar sintomas, mas dos efeitos das experiências que são inauditas. Então, os psicodélicos, eles trazem experiências muito parecidas com EQM, com extracorpórea, e também, e não para aí essa, vamos dizer assim, essa coincidência, entre aspas, né, não para aí. Por quê? Porque também há muitos relatos de pessoas que, ao fazerem uso da ayahuasca, eles conseguem superar traumas, conseguem, de algum modo, melhorar, né, a sua relação social, a sua relação com o outro, a sua relação, enfim, com a vida. Agora, é claro que tem casos que não, como no caso das experiências de EQM, tá, deixar isso claro, também houve casos em que pessoas, elas tiveram uma relação com esse mundo, com essa realidade paralela, que não foi muito agradável, tá, agora, do 126, se eu disser para vocês que dois, que eu me lembre, em meio ao 126, tiveram essas experiências desagradáveis, é o que eu acho que pode ser posto aqui como, vamos dizer assim, um parâmetro, tá, por quê? porque a maioria desmagadora teve, ganhou, vamos dizer assim, um salto qualitativo geral, integral, na sua vida, em todos os sentidos. Uma coisa que o Carlos Mendes fala sempre, né, e que eu conversei muito com ele também, que foi essa questão, quando eu conversei, né, há algum tempo, faz tempo que eu não falo com ele, depois que eu apresentei, mas a gente conversava, e essa questão das pessoas, elas perderem o medo da morte, tá, então, assim, causa, causa, assim, sabe, surpresa, a gente fica assim, nossa, quantas pessoas que tinham medo de morrer, que tinham medo de adoecer, e que depois de passar por essas experiências, elas meio que, vamos dizer assim, sublimam esse medo, e mudam de vida. E é isso, né, eu acho que nós, na verdade, essa pesquisa mostrou para mim, que nós temos muito, muito a caminhar, tá, quando você pensa, por exemplo, que a ayahuasca, ela é composta de DMT, né, que é um, né, vamos dizer assim, uma substância que atua nos neurotransmissores, e que há médicos, neurologistas, neurocientistas, que pesquisam, que quando a pessoa entra em estado de EQM, o cérebro dispara, grande quantidade dessa substância, que está relacionada a dopamina, né, a serotonina, enfim, então, assim, é muito, nós temos muito o que descobrir, e eu vou fechar, né, justamente com uma questão, porque, assim, eu quero dizer para vocês, o Daniel sabe, que eu comentei com ele, que se eu for listar a quantidade de perguntas, de questionamentos, de dúvidas, que essa minha pesquisa gerou, eu poderia, sem medo, dizer aqui, no mínimo, umas 30 questões, o que eu acho bacana, né, por quê? Porque uma pesquisa, ela não tem que dar respostas prontas, ela tem que provocar mesmo outras pesquisas, então, uma questão só, que eu, desculpa, que eu separei, para trazer aqui para vocês, que é, em relação mesmo à necessidade que nós temos de estudar mais o cérebro, sabe, e de buscar um conhecimento multidisciplinar com o pessoal mesmo, né, da neurociência, inclusive, buscar também, não só com o pessoal da neurociência, mas pensando de um modo mais amplo, também, enfrentar, enfrentar estudos sobre a física quântica, que nós temos muita resistência, eu conheço vários físicos aí, não vou mencionar, mas que são importantes e que a gente conversa, e eles dizem que muito do que eles pesquisam e aventam, né, em relação à física quântica, eles não podem colocar por medo de serem desmoralizados, por medo de serem vistos, né, como alguém que está fugindo ali ao limite, né, do parâmetro científico, eu penso que a gente, que está na hora de nós ousarmos um pouco mais, com responsabilidade, evidentemente, mas se os próprios físicos que estudam a física quântica reconhecem os seus limites, o que mais nós precisamos, né, Daniel, o que mais nós precisamos? Se nós reconhecemos os nossos limites em relação a, por exemplo, saber como é que se dá o funcionamento da memória, se nós reconhecemos os nossos limites no sentido de não sabermos como é que se dá, por exemplo, como é que se processa mecanicamente a consciência, os sentimentos, ora, está demorando, né, para que a gente acorde, comecemos a ampliar o nosso pensamento na universidade, fora da universidade, e a questão é a seguinte, né, partindo do pressuposto, de que os sujeitos da pesquisa, eles apresentam vários indícios de que eles se encontram numa realidade para eles, paralela, essa realidade, ela tem alguns elementos como a temporalidade, vamos dizer assim, uma certa organização que independe deles, que eles não controlam, tanto é que alguns vão falar assim, na hora que eles entram nessa situação, eles se perguntam, será que eu morri? O que eu estou fazendo aqui? O que vem agora? Então, dada essa situação, vamos dizer, a independência dessas experiências, será que a gente poderia dizer, então, que esse inesperado ele teria o mesmo sentido de independência e como que essa sensação ela se coloca em termos do próprio cérebro desse sujeito, será que o cérebro desse sujeito teria algum dispositivo de autoproteção pronto a disparar sensações, vamos dizer assim, a priori, para compensar o estresse pré-morte? Essa é uma das perguntas. E aí, outras várias que eu, inclusive uma, que eu, outra que eu também fiquei a pensar, e que depois, na semana que eu entreguei o livro, uma neurocientista publicou numa revista uma pesquisa sobre, nós temos cinco sentidos, então, ela publica uma pesquisa que apresenta a ideia de um sexto e um sétimo sentido, e aí, deu tempo de eu discutir isso no livro também, por quê? Porque eu já tinha, olha que interessante, eu já tinha comentado no livro, antes de saber dessa pesquisa, questionando se nós não teríamos um outro sentido, além daqueles que a gente conhece, táto, olfato, enfim, eu já tinha questionado se nós não teríamos um outro sentido, e aí aparece essa pesquisa dessa neurocientista, que agora eu não me lembro o nome dela, mas ela também parte de uma cultura oriental, e ela publicou numa revista científica, depois eu posso passar para vocês, e está no livro, então, em síntese, meus queridos, minhas queridas, precisamos estudar mais, sabemos muito pouco, essa é a impressão que eu tenho depois dessa pesquisa sobre EQM, e fica aqui o meu carinho, tá, por todos que estão acompanhando, pelo Daniel Especial, pelo canal, afinal que somos nós, e toda a equipe, tá, toda a equipe do Carlos Mendes, e o meu grupo, tá, de apoio, de discussões, são muitas pessoas, então eu fico, vamos dizer assim, emocionada, né, por ter tido a oportunidade de realizar essa pesquisa, o resto, né, eu espero que seja o quê? Eu espero que essa pesquisa, ela seja assim, uma somatória, sabe, com os trabalhos do pessoal da USP, do pessoal, inclusive aqui em Goiás tem um grupo também ligado ao pessoal da USP, acho que é Rio Verde, tem um pessoal também, então eu quero que o meu trabalho só contribua, eu não vim com esse trabalho para poder dividir as áreas de conhecimento, nada disso, eu só gostaria que nós pudéssemos refletir sobre as questões que eu aqui postulei, e eu agradeço. Muito bom, Silvia, muito obrigado pela tua explanação, realmente é algo muito vasto, né, muito rico, que mais traz perguntas do que respostas, embora essas perguntas estejam acompanhadas de caminhos possíveis, e é isso que a tua fala e a tua pesquisa estão trazendo, né? Então, aqui no canal, como eu sempre digo, o estranho pode deixar de ser estranho, acho que o nosso objetivo é esse, poder trazer algum esclarecimento sobre o que é a realidade, a consciência, a mente, a vida, o universo, e eu entendo que essas experiências sejam comprovadas empiricamente, científicas, não científicas, ontológicas, fenomenológicas, psicanalíticas, não psicanalíticas, elas trazem uma sabedoria de vida muito grande, e isso é inegável, ou seja, é só da mesma maneira como a gente sabe que alguém nos ama e que a gente ama uma outra pessoa, e isso não precisa ser comprovado em laboratório, a gente é capaz de sentir com a nossa sensibilidade quando alguém está dizendo algo de coração. Nós não temos por que duvidar de que nós existimos ou de algo que é verdadeiro para alguém. se a gente sente que é verdadeiro, vai em frente. Então, isso é humano. Pode ser psicanalítico, pode ser religioso, pode ser místico, pode ser científico, o que for, mas é um fenômeno humano. Então, aqui nós escutamos pessoas sem diagnosticar se é esquizofrenia, se aconteceu, se não aconteceu, se é uma ilusão, se é uma fabulação, se é uma mentira, se é uma fantasia. Não, nós escutamos as pessoas com o devido respeito e interesse, sem diagnósticos, para a gente poder depurar o aprendizado e a sabedoria humana que existem nelas. Agora, se alguém tiver interesse de investigar e validar eventualmente isso num espectro empírico que vá em frente, mas que o espectro empírico não anule a sabedoria discursiva, narrativa, experienciada dessas pessoas e vice-versa, que a gente também não precise desabonar o trabalho em laboratório. O próprio Fábio Eduardo da Silva, que é um dos autores do livro Psicologia Anomalística, Desvendando, Explorando Experiências Humanas Extraordinárias, esteve aqui essa semana, que é coautor com o Leonardo Breno Martins, que você citou, e ele trabalha com pesquisa experimental na psicologia anomalística, que é uma atualização da parapsicologia, mas ele falou que dorme em casa mal-assombrada e faz vigília ufológica, e ele também clinica, então é possível transitar em diversos campos da ciência, nós temos o Instituto de Ciências Noéticas também, então existem muitas formas de ciência, e eu acho que o que você traz é belíssimo, que todos nós podemos coabitar o campo do saber humano, eu entendo que a noção de pseudociência é uma retórica que tem a ver com uma demolição de certas construções tidas como inimigas, eu entendo que é uma retórica fundamentalmente política, que tem como objetivo calar os debates, silenciar as mentes, a capacidade de reflexão das pessoas, então eu entendo que tudo que é do conhecimento humano é científico, por isso existe psicologia das religiões, psicologia social, psicologia clínica, psicologia do inconsciente, enfim, vários tipos de campos do conhecimento, a parapsicologia no Brasil, como você comentou, ela esteve dividida entre perspectivas espíritas e católicas, né, então o próprio Fábio também ele cita, né, no livro, que um tentava confirmar e desabonar a parapsicologia do outro em função das suas crenças religiosas, então o padre Quevedo, ele era conhecido como alguém que muitas vezes era um tanto agressivo em relação às posições religiosas não católicas, né, ele era um crítico feroz, por exemplo, do Chico Xavier, mostrando, tentando evidenciar que ele não era médium coisa nenhuma, ou seja, de que ele no máximo seria um telepata que conseguia ler a mente das pessoas que o procuravam e extraía a informação dos mortos a partir de capacidades telepáticas, mas, enfim, a crítica seria de que, na verdade, ele estava tentando confirmar a doutrina católica de que não existe reencarnação, porque se você admite que você está se comunicando com uma entidade, né, e o que essa entidade espiritual reencarna, cairia a doutrina católica, e, por sua vez, eu não me lembro quem, que teve menos destaque midiático, eu não me lembro qual era o, a personalidade, né, espírita, que também tinha a sua parapsicologia aqui no Brasil, não me recordo agora, mas o Padre Quevedo, ele teve esse destaque midiático, né, por causa da fala espanhola, ele tinha um, ele era quase que um personagem, né, aqui, da cultura brasileira, né, então, eu entendo que sim, nós estamos numa seara que exige coragem, né, a gente sabe que quanto maior o grau de instrução, maior a tendência pelo racionalismo e pelo ateísmo e pelo ceticismo, então, qualquer coisa que venha a trazer à tona ufologia, místicas, as experiências transcendentais, é vista de uma forma racionalista ou infantilóide, né, ah, essa pessoa está produzindo uma realidade paralela para ela habitar um campo de prazer frente às agruras da vida, né, por mais que se diga mesmo na psicanálise que a ilusão é necessária, inclusive na construção do eu, né, a gente precisa sonhar para se manter vivo, há de alguma maneira uma retórica hierárquica que a partir de uma ideia de sanidade estabelece o que é real e o que não é. E o que você está trazendo e que muitos acham que a gente está à beira de uma revolução científica na próxima década é que o paradigma quântico em que há uma primazia da consciência no universo e não da matéria nos permite constatar ou nos permite explorar de maneira bastante séria a possibilidade de que o universo é pã-psíquico e de que a realidade é muito menos objetiva do que nós pensamos que ela é. Por quê? Porque o comportamento das partículas subatômicas ele muda a partir de uma experiência observacional ele precisa de alguém que entre em contato de uma outra consciência que entre em contato com esse campo esse campo é alterado dentro de uma interação relacional então o que a gente diz é que a física hoje ela está se transformando numa ciência humana por incrível que pareça ela é uma ciência exata mas ela também é uma ciência humana então eu entendo que nós estamos prestes a uma revolução cuniana uma revolução de um novo paradigma científico quântico que vai considerar o pã-psiquismo do universo e isso traz implicações éticas e sociais profundas porque subjetivas né exatamente subjetivas sociais é assim porque veja bem é preciso ter coragem nos falta coragem não é você percebe você também tem essa sensação sim na verdade assim eu não não tenho nenhuma doença diagnosticada assim né do tipo olha você vai viver seis meses ou um ano para ter me despertado uma coragem mas realmente coisas que foram acontecendo na minha vida me fizeram realmente ligar esse interruptor do esteja comigo quem gostar de mim quem me respeitar na minha jornada e quem não quiser e quem não me aguentar não esteja comigo então para mim a verdade é mais importante por isso que é o estranho nossa aventura em busca da verdade eu sempre que fui do Indiana Jones né para a gente procurar digamos segredos coisas ocultas me mantenho vivo nisso e é justamente isso que alguém pode dizer que é uma ilusão mas é isso que me motiva a estar vivo porque a minha vida é um sonho de alguma maneira um sonho infantil e é isso que me faz ter prazer em falar com você escutar as pessoas sem julgar ninguém porque mesmo que seja classicamente uma esquizofrenia você escutar uma fala entre aspas esquizofrênica é algo fantástico sim é uma linguagem própria né tem uma linguagem própria né exato é algo super criativo criativo exatamente o lar me interessa muito né infelizmente nós tivemos uma pessoa no meio científico recentemente que disse que a psicanálise é uma Disneylândia discursiva comparando os psicanalistas alfólogos entusiastas por discos voadores eu disse que eu tomei isso como um elogio porque eu adoro a Disneylândia eu adoro discos voadores então quem quem dera se a ciência pudesse ser muito mais lúdica e aberta do que efetivamente ela é né é é uma espécie de narcisismo como você falou de um status quo que faz resistência a uma revolução científica a um novo paradigma com o Niana então quanto mais a gente falar dessas coisas seja com pessoas sem instrução acadêmica seja com cientistas e acadêmicos menos insólito inaudito e estranho tudo isso vai ser e mais consciência ampliação de consciência nós vamos produzir na ciência e fora dela esse é o meu conselho porque quando eu falo assim do inaudito a minha vamos dizer assim a minha briga com a ciência mesmo sabe porque assim caramba sabe a ciência não sabe nada disso então assim eu não estou desconsiderando as pesquisas dos meus colegas eu estou me referindo a essa ciência dentro da psicologia por exemplo a comportamental cognitiva né então que tem uma outra abordagem que eu respeito mas que no meu ponto de vista do meu ponto de vista precisa se abrir é só isso a minha questão é essa né é que pra mim o inaudito ele está muito relacionado a isso que não é explicado que não foi que não tem como explicar pela ciência você pode chamar de espiritualista você pode chamar de anômalo mas a ciência ela resiste ela se acovarda principalmente a ciência positivista e a materialista então o Charles Tart né nesse livro o fim do materialismo que é um parapsicólogo importante né nos Estados Unidos ele fala sobre a diferença entre ciência e cientificismo né que ele diz que os céticos muitas vezes eles têm crenças numa certa forma de ciência né e eles se apegam a essas crenças pra negar qualquer tipo de tentativa de um saber que abale as crenças científicas que eles têm então é o que você falou sobre a pesquisa sobre a lua num período de 30 a 40 anos você pode ter pesquisas que dizem o contrário mas vai ter alguém que vai dizer que aquilo é pseudociência ele não pode simplesmente discutir aquilo se aquilo metodologicamente tá certo ou não ele precisa simplesmente usar uma palavra de ordem pra desqualificar o trabalho porque ele não pode admitir que a lua faça alguma influência né então é interessante é interessante né porque você tá falando aí do materialismo esse tema é eu discuto assim muito converso muito com os meus colegas no meio informal no meio formal e eu do meu ponto de vista eu prefiro manter aquela dialética da neurose sabe aquela dialética da neurose assim nem tanto ao céu nem tanto à terra e numa perspectiva assim é de tensionar de é de de possibilitar uma dinâmica uma dinâmica constante de afirmação e negação e e com isso a gente conseguir de uma forma vou usar até esse tempo inexorável né ou seja progressiva crescer todo mundo crescer então assim eu sinceramente eu não li esse livro né mas eu não vejo assim que o fim do materialismo ele esteja ele seja fácil fácil de se definir pra mim eu vou falar uma coisa que um físico que conversou comigo um professor né conversou comigo e ele falou uma coisa muito simples né que todos sabemos e que aprendemos lá na escola e que a gente se esquece quando a gente tá lá lá na sala de aula como professores universitários é que matéria é energia né aí inclusive né a gente tava conversando foi uma conversa longa e aí em um determinado momento eu disse pra ele tá matéria e energia em uma espécie de transposição aí ele explicou né de uma forma veemente que ao fim e ao cabo matéria e energia e aí eu disse pra ele foi muito engraçada a nossa conversa eu disse pra ele então talvez nós tenhamos que ressignificar o sentido de matéria e energia né e também o tempo nós conversamos sobre o tempo ele é um professor da USP eu só não vou falar o nome dele porque ele não me autorizou mas é um professor da USP a gente conversou por um longo tempo sobre isso conversamos sobre a questão da atemporalidade né que porque na verdade como o tempo é uma criação nossa né essa ideia de passado presente futuro é uma criação nossa então a gente precisaria de repente também ressignificar a nossa noção de tempo como a gente faria isso seria quase impossível diante dessa sociedade seria quase impossível mas o que a gente percebe é que esse significado de tempo que nós temos hoje ele é insuficiente e a gente precisa ampliar e aí nessa conversa com esse físico ele trouxe ou eu trouxe justamente a questão polêmica do Big Bang que é outra polêmica e assim algumas pessoas se aferram ao material ao materialismo ao social e esquecem né que nós não somos fruto só disso que é aparente né que tem outras vamos dizer assim variáveis que estão por aí determinando a nossa condição né exatamente e justamente tem que se levar em consideração a física da informação que é algo que não era muito falado até pouco tempo atrás que muito da era dos computadores ajudou a se pensar na questão da informação porque toda a realidade ela é organizada matematicamente a partir de bits de informação o campo da física digital né nos traz isso né porque como que a como que a energia se transforma em matéria como que ela é modulada pra estar sob o estado da matéria como que a consciência pode existir né tudo isso são bits de informação tem alguma matriz que gera informação pra que as coisas sejam do jeito que são o funcionamento do né a estrutura atômica os organismos as espécies a linguagem as leis da física tudo isso é matemático né então é é importante a gente começar a dar voz a dar voz a esses autores de tudo essas teorias de tudo porque justamente são cientistas que ultrapassam aquele terreno confortável do seu campo de conhecimento original tipo o cara é físico só estuda física o biólogo só estuda biologia o químico só estuda química o psicólogo só estuda mente ou a consciência é legal a gente poder transitar entre saberes estranhos ou anômalos né daquilo que a gente está acostumado pra poder ir conectando as coisas a física quântica tem grandes contribuições pra gente pensar a psicanálise e as relações humanas por quê? porque o universo é relacional é isso que ela tem evidenciado ela aponta pra isso no mínimo a gente teria que ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos vamos dizer assim quase nada no mínimo né exato exato e justamente também nós temos as identidades né você também tem mestrado em psicologia social uma estudiosa do campo da psicologia social parece que o cientista ele tem que ser necessariamente ateu né ele tem materialista ou seja tem uma identidade que ele tem que zelar né e de alguma forma isso oblitera o campo da verdade porque ele tá preocupado com julgamento social e eu vou dizer eu acho que tem um princípio organizador eu não sei você pode chamar isso de Deus de consciência mas se você perguntar pra qualquer físico pra qualquer cientista ele vai dizer que tem leis que tem princípios organizadores a seleção natural a gravidade são princípios organizadores da realidade da onde vem esses princípios o que que gera isso é aleatório né da onde eu diria pra você assim que a parte das questões você falou da psicologia social a parte das questões ideológicas né eu fico pensando assim eu fico pensando que há muito mais pra além da relação entre materialismo e idealismo é isso que eu queria dizer né porque na faculdade quando eu fico lembrando o que a gente aprendeu e foi muito válido né em filosofia por exemplo é muito válido a gente saber o significado de consciência de espiritualidade de materialismo de absolutismo de idealismo só que o que que ocorre na prática isso se torna o que uma isso constitui polarizações que elas elas acabam se fechando né em 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 escolas postulados e como eu disse né eu penso que é é preciso que a gente é estabeleça uma perspectiva de neurotizar mesmo sabe essas questões de de torná-las mais dinâmicas não é enfim acho que é ficaríamos aqui bastante tempo conversando com certeza acho que a nossa conversa ela é mais para provocar movimento de vida e questionamentos seja na teóricos sejam clínicos éticos sociais né que afinal de contas nós como psicólogos eventualmente psicólogos clínicos quando a gente recebe alguém e simplesmente acha que a pessoa que falou que viu um fantasma ou um disco voador estaria sonhando delirando e por algum motivo a gente desmerece essa experiência colocando ela como menos importante do que a pessoa por exemplo dizer que tem um conflito com o pai isso já isso tá afastando a pessoa de você você tá jogando essa pessoa uma condição de abandono e eu digo mais já aconteceu comigo né por exemplo eu falei que eu tinha visto um ovni pro meu analista e ele ficou dez minutos tentando me provar que era um cipreste até que ele se convenceu e falou é realmente eu percebi que você tá convicto de que você viu um ovni por que não me acompanhar né no meu avistamento ufológico e tentar me provar que o ufológico não ocorreu por que por que essa resistência imagina né que até com os pesquisadores há resistência não é imagine com quem passa por essas experiências então é uma atitude de coragem mesmo sabe eu acho que quem assume quem diz não eu vi agora o que eu vi eu não sei mas parece que é isso né eu penso que é assim uma atitude muito grande por isso que eu prefiro neurotizar sabe nem tanto ao céu nem tanto à terra porque assim que há risco sim de nós tornarmos as nossas representações místicas delirantes claro que há mas se eu tiver ao menos em mente que o que é delirante o que é místico é discutível eu acho que a gente já sabe avança muito muito mesmo não é e justamente aqui a gente tem procurado abrir para a possibilidade de um ativismo insólito que é a gente poder sair daquele modelo psiquiátrico tradicional né do enfermo do alienado e justamente poder acompanhar essas pessoas com entusiasmo na sua jornada singular é uma perspectiva de saúde humanista não sei se posso falar mais alguma coisa porque pode mas é porque assim só um comentário porque são experiências que eu fico apaixonada são muito interessantes por exemplo eu vou falar uma aqui que está em um dos vídeos que eu fiquei assim boquiaberto várias eu fiquei boquiaberta mas essa me chamou muita atenção porque é assim é totalmente o sujeito ele vivenciar a outra realidade como se fosse essa que é assim o sujeito estava numa moto levou cinco ou seis tiros e aí ele cai da moto e aí ele ele narra dessa forma e aí ele levanta sobe na moto novamente e vai se dirige ele passa todo o caminho que o leva até a sua casa na casa dele ele conversa com a esposa e aí a esposa ele fala que está com com o joelho ele achou que tinha machucado o joelho e aí a esposa fala que vai marcar uma consulta com o médico e aí no outro dia eles vão para o médico e ele na sala do médico ele descobre que nada daquilo aconteceu que ele tinha levado esses tiros e que ele estava lá se tratando então assim e para ele ele não vê ele não viu nenhuma vamos dizer assim nenhuma divisão ele não viu nenhuma diferença ele não teve nenhum momento assim que ele se sentiu mal certo então assim é muito interessante no mínimo a gente tem que ter um interesse muito grande por uma experiência dessa em termos mesmo de estudo sabe do funcionamento do cérebro da memória da percepção é fantástico é apaixonante por isso que eu suspenderia dentro dessa investigação diagnósticos sim porque o diagnóstico ele é um tipo de um reducionismo racional e ele cria uma fronteira entre nós e o outro a gente sente de uma maneira menos empática ou menos viva menos orgânica quando se coloca um diagnóstico é e outra coisa que eu acho sabe concordo com você e eu penso assim se o sujeito quer provar se o psicólogo ele tem interesse de comprovar experiências inauditas eu penso eu penso que não é no consultório sim não é porque no consultório ele tem que aliviar a ansiedade o sofrimento daquela pessoa que não está entendendo muitas vezes nada do que aconteceu com ela essa que é a minha questão eu não sou contra quem vai procurar os ovnis quem vai procurar provas não muito pelo contrário mas eu penso que se a gente não separa as coisas eu acho que a gente acaba tendo esse comportamento sabe de cobrança de pressão que é o que menos essa pessoa que passa por essa experiência precisa com certeza com certeza e justamente o que é uma experiência hoje de um jeito depois isso ao longo do tempo pode mudar também a perspectiva o aprendizado então nós também deixamos aberto aqui no canal não é nada monolítico da pessoa inclusive pedir para o vídeo ser retirado do ar ou dar um novo depoimento com atualizações retificando ou não a sua narrativa correto dar voz às pessoas nós não estamos aqui para sermos os donos da verdade mas simplesmente dar voz à verdade subjetiva momentânea né daquele que está está nos contando aqui foi muito bom gostei bastante agradeço de coração eu falo demais né Daniel não mas aprendi bastante ainda bem que você fala porque senão eu não teria como aprender tanto imagina obrigada viu Silvia muito obrigado pela presença fiquei muito feliz que a gente conseguiu se encontrar finalmente espero que possamos conversar mais vezes as portas sim com certeza e em breve teremos notícias aí do livro da Silvia que vai ser lançado né que é resultado do seu pós-doc né Silvia isso está previsto para dezembro janeiro porque a editora da universidade ela é um pouco mais burocrática né o material precisa passar por licitação então demora um pouquinho mas lá por dezembro a gente também eu e o supervisor o professor Paulo nós estamos querendo escrever um artigo também sobre né para publicar em alguma revista mas assim eu da minha parte eu já estou assim numa fase de quase aposentar e eu quero continuar me dedicando a essas pesquisas mas de uma forma independente né então eu já estou me preparando para isso e eu não tenho assim nenhuma pretensão quero deixar claro aqui de mudar a história das experiências anômalas né essa não é a minha pretensão eu sei meu lugar né eu sei meu lugar ao ponto de ter consciência de que se eu der uma pequena contribuição eu estou felicíssima mas eu tenho que dizer que quando eu terminei esse livro eu me senti muito realizada eu me senti muito realizada e senti que que é possível sim dar uma contribuição para minimizar o sofrimento dessas pessoas que sofrem preconceito né que são rotuladas e que sofrem toda a ordem de sabe de enfim de preconceito mesmo né muito bem então pessoal se vocês gostaram do vídeo deixem seu like façam comentários teremos o prazer de responder compartilhem e quem tiver experiências inauditas fantásticas insólitas estranhas transcendentais anomalísticas parapsicológicas místicas fiquem à vontade para entrar em contato conosco gaiatapsi23 arroba gmail.com que a gente vai ter um grande prazer em receber vocês aqui no canal um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau